Bem-vindos ao podcast Vasos, o podcast que pulsa com a informação. Eu sou a doutora Carla Loyola, cirurgião vascular. Sou o doutor Ronald Fluminha, também cirurgião vascular. E a gente está aqui hoje com uma convidada muito especial, Camila Galeano, que não é médica, mas é quase médica, né Camila? Não, estou brincando. Ela é arquiteta, é artista plástica também. Ela passou por alguns desafios aí na área de saúde, por isso que ela está aqui hoje com a gente, para trazer um pouquinho dessa experiência com a gente, né? Tudo bem, Camila? Oi, tudo bem. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em fazer parte do Vasos Podcast. Quer começar, Carla? O que você acha? Camila, conta um pouco da sua história. Por que você tirou a prótese de silicone? Como que foi isso? Então, como toda menina, né? Quando está crescendo, começa a ter um sonho de querer ter essa imagem mais de mulher. E eu acreditava que isso, as próteses, seriam um grande feito aí para a minha vida. E aí, com 19 anos, eu decidi implantar as próteses de silicone. Eu tive muita complicação já na primeira semana das próteses. Então, meus pontos rompiam. E tive já seroma saindo na região. Fiquei um ano recosturando os seios para tentar manter as próteses dentro do meu corpo. E a que mais deu problema foi do lado direito. E aí, meu corpo começou a inchar, inflamar inteiro do lado direito. Chegou um ponto que eu tive que voltar para a cirurgia, remover uma prótese, que era a que estava dando mais problema. Como disse o meu cirurgião na época. Não vou mexer com quem está mais quieto. Então, eu fiquei três meses só com uma prótese. E aqui já com o seio natural. Para depois de mais antibióticos e mais remédios, eu conseguir implantar uma prótese nova. Que não tivesse bactéria ou infecção, alguma coisa do tipo. Depois de três meses, eu implantei de novo. E aí, veio a minha primeira mancha na perna de esclerodermia, que é a minha doença autoimune que eu tenho até hoje. Depois de todo esse transtorno também psicológico e físico, né? E aí, a doença apareceu. E depois de dez anos, eu indo em muitos especialistas, tentando entender o que estava acontecendo com o meu corpo. Eu descobri sobre a doença do silicone, sobre os riscos das próteses. E depois, descobri a minha condição autoimune também, o que eu tinha desenvolvido. Diante disso, eu demorei muito tempo para aceitar que eu tinha que tirar as próteses. Mesmo tratando com um especialista da doença autoimune. E ele me alertando. Quanto mais tempo você ficar com as próteses, mais tempo você vai ter algo que está inflamando o seu corpo. Então, era melhor tirar e tal. Eu passei por uns dois, três anos negando o que estava acontecendo comigo. Até que começaram a sair mais notícias. Conheci mulheres que também passaram pela mesma dor que eu, que estavam muito desesperadas. Porque assusta, né? A gente não sabe o que vai acontecer, como é que vai ficar a estética. A gente não sabe de nada. E esse meio de apoio foi muito importante. Hoje eu tento trazer isso para as mulheres também, nas minhas redes. Então, ser um meio de apoio, de contar as minhas vivências, o que me ajudou. E quando eu decidi esplantar, que tem um ano e quatro meses já, aproximadamente. Eu fui muito confiante, já certa, de que eu queria isso, que eu precisava disso. E tudo mudou depois do esplante. Muita coisa melhorou na minha saúde, assim. Que história especial, né, Carla? Você sabe que eu tenho uma filha e isso me preocupa. Eu não me preocupava com esse mundo feminino antes de ter a filha, sabia? Sim. Isso eu comecei a me preocupar agora. Depois a Barbie, agora, deu uma desconstruída nesses estereótipos, né? Muito. E você relaciona alguma coisa dessa desconstrução de estereótipo e tal? E a experiência que você teve? O que que você... Alguém já te contou que se inspira em você? Ou usa isso como uma referência? Sim. Quando eu coloquei, com 19 anos, as próteses já estavam naquele boom há um bom tempo, né? De moda, o bonito, na época, era ter peitão, cinturinha, magrinha e tal. E aí, pra mim, sempre faltava alguma coisa em mim. Então, eu nunca me sentia completa. Eu sempre pensava. Colocava um biquíni e eu, nossa, como eu tô infantil. Nossa, ninguém vai olhar pra mim. Essas coisas. E aí, foi o que me levou a implantar. Por ver a maioria das mulheres e meninas ao meu redor também. Ou tinham já seios maiores. Ou já... Ou estavam colocando. Então, eu comecei a me sentir bem... Assim, eu não fazia parte de um grupo, parece. Então, isso me deixava muito mal, chateada, frustrada. E sempre com o sentimento de que eu não era completa. E eu tenho total ciência hoje do quão é importante a gente ter referências de corpos, de cores, de cabelos, de tudo. Em meios de comunicação, em meios de revistas, modelos. Pessoas que a gente admira mesmo. Fazendo parte de um núcleo onde essas mulheres consigam se enxergar. Não adianta a gente criar só um único padrão e falar que aquilo que é legal. E não adianta a gente ficar com o discurso também de falando... Olha, se aceita. Mas aí você liga a TV e você não vê isso. Então, eu acho que falta isso. Faltou por muito tempo. Agora que tá implantando mais. E eu peguei muitas mulheres pra ter como referência de biotipo mesmo. Porque eu sou uma mulher pequena. Sempre fui magrinha, pequena, mignon, né? Que a gente brinca. E eu não tenho o que fazer pra eu mudar isso. Então, eu peguei muitas referências de mulheres que têm o mesmo biotipo que eu. Pra eu tirar uma força de entender que a minha autoestima não precisa ser de acordo com o que esperam de mim. E sim do que eu realmente sou e aceitar aquilo. E hoje, depois do trabalho que eu comecei a fazer, que desde que eu decidi esplantar, desde que eu fiz a cirurgia... Eu tenho esse Instagram novo. E hoje eu recebo relatos de mulheres que têm a minha imagem como referência. Então, pra mim, foi um passo muito legal. Ver que eu tava procurando por isso e hoje ver que eu posso ajudar pessoas. Camila, na nossa especialidade na cirurgia vascular, a esclerodermia tá intimamente ligada com a síndrome de Renault. Que é um espasmo nas artérias, nas arteríolas dos pés, dos dedos, dos pés, das mãos. Que muda de cor com o frio. Você teve algum desses sintomas? Não, não tive. A minha esclerodermia, ela é considerada como cutânea. Ela não é sistêmica. Eu tratei por muito tempo com o doutor Arthur Duarte. Não sei se vocês conhecem, mas ele escreveu até um livro sobre a doença. E ele é professor na USP também. Eu tratei por muito tempo com ele. E ele sempre falou pra mim, olha, não precisa ficar tão assustada. Porque quem tem a cutânea, é muito difícil ela virar uma sistêmica. Mas a gente não sei. Agora, o que eu vou descobrindo também, não só por médicos e lendo e fazendo exames, é com mulheres que chegaram até o meu perfil também e que têm a mesma condição que eu. E tem algumas mulheres que têm a cutânea também. E algumas delas perderam membros. Porque acomete músculo, depois vai pro osso. É uma informação que parece que vai pegando... Eu não sei como falar isso, termo técnico. Não, imagina. É que assim, a Carla lembrou muito bem. A esclerodermia, quando chega para o vascular, né? Para a gente, para o cirurgião vascular, já é uma coisa um pouco mais grave e tal. Enfim. Então, a gente acaba vendo esses casos drásticos aí, como você lembrou mesmo. Infelizmente, isso acontece. Aproveitando que a gente está falando de vascular, me conta uma coisa. Você já passou em algum cirurgião vascular? Você já conhecia essa área? Você sabe a diferença de vascular e de cardiovascular? Como é que é isso aí para você? Eu cheguei aqui e tive uma aula, então eu não entendi a diferença. Mas eu tive um... Eu já tinha algumas dúvidas sobre essa área. Mas eu já passei por um vascular. Justamente para ver como é que estavam os vazinhos na perna onde eu tenho as manchas. Fiz alguns exames que era... Como é que chama aquele exame que você faz? Ultrassom? Isso. Para ver se estava tudo bem, estava tudo bem. Mas eu nunca fui mais além, então... Ótimo, então você já fez alguns exames vasculares para diagnóstico, para check-up ou por alguma queixa específica? Interessante. Para entender como é que estava mesmo. Principalmente na perna onde eu tinha mancha. Então, nenhuma queixa. Só para ver como é que estava a saúde mesmo. Perfeito, perfeito. É, é muito importante todos fazermos o check-up vascular para ver se tem alguma doença que a gente não sabe se tem... Algumas doenças só dá para saber fazendo o exame mesmo. E como você descobriu essa esclerodermia? Quais foram os primeiros sintomas e o que você está fazendo para tratar essa doença? Então, a primeira mancha que eu tive foi logo após que eu passei esse um ano traumático com a prótese. Fiquei três meses sem. Depois eu coloquei uma nova. E quando essa nova ficou quieta no lugar, né? Que era a intenção. Veio uma primeira mancha na minha coxa direita. Que foi o lado que eu tive mais inflamação. Que eu tive muitos problemas com bactéria também. E aí veio uma mancha na minha coxa. Bem pequenininha assim e roxa. E eu pensava... Ah, sei lá, bati, né? Só que aí eu passava o dedo e não doía. Eu pensava que era uma pancada, alguma coisa assim. Eu deixei passar. Só que ela expande rápido. Então, ela foi expandindo, foi aumentando. E eu, gente, nunca vi isso. E do nada, não lembro em quanto tempo, mas em pouco tempo, assim, semanas, ela virou uma placa branca e brilhosa. Que é o colágeno indo mesmo, né? Pra pele. E ela começa a ficar um pouco repuxada. Ela fica também um pouco mais enrijecida. E aquilo começou a me assustar. Fui em alguns dermatos na época. Eu demorei, na verdade, três anos pra ter um diagnóstico do que eu tinha. Então, ela expandiu muito rápido por conta desse atraso de diagnóstico. E eu fiquei muito assustada. Porque eu colocava, assim... Médico não sabe o que eu tenho. Google, né? Pele dura, branca... Não, não, não. Esclerodermia. Você vai morrer amanhã. Era tipo umas coisas assim, né? E aí eu comecei a ficar muito, muito assustada. Até que eu encontrei uma dermato. Eu fui em reumatos também. Eles não sabiam o que eu tinha. Eu escutei que era mancha de limão. Eu escutei que era alergia a creme. Eu escutei que eu tinha alergia a algum alimento. Alergia a leite, derivados e... Enfim. Depois que eu encontrei uma dermato... Que foi ela que me indicou, o doutor Arthur, que ela teve aula com ele. Ela virou e falou, olha, é bem específico a sua mancha. As manchas estão alastrando rápido. Você tem essa condição, eu acho, sim. Mas vamos fazer uma biópsia. Pra ter realmente o resultado. Mas eu acredito que seja. Porque eu falei, doutor, eu acho que eu tenho sim isso. Tipo, eu não quero me auto... É porque você tocou num assunto muito importante, né? Porque a gente fala de medicina. Você fala de evidência médica. Do que funciona, do que não funciona. De qual é o diagnóstico. Mas a população precisa saber disso, né? E você precisa traduzir isso em informação palatável. Pra quem não é médico. Pra quem não é da área da saúde. Então, a medicina baseada em evidência faz muito isso. Até publica artigo numa linguagem mais simples. Pro consumidor, como eles chamam, né? Pra quem vai usar mesmo aquela informação. Consiga usar e transformar aquela pro dia a dia. Acho que vai muito de encontro com o que você falou, né? Tem algumas instituições que fazem podcasts. Se transformando, sei lá, um assunto de um artigo, de alguma coisa. Em podcast, como a gente tá fazendo aqui no Vasos hoje, né, Carla? Sim. Então, acho que é essa a ideia mesmo. E tem alguma fonte específica? Como é que você busca essas informações de saúde aí? Você tem alguma dica pra gente? Ou é buscando profissionais mesmo? Alguma leitura interessante? Eu não sei. É. Na questão da condição autoimune, eu... Depois que encontrei o doutor Arthur Duarte, que foi o que me ajudou a realmente tirar as placas de colágeno. Porque elas estavam bem grandes e estava distorcendo bastante a pele. E ele me ajudou muito nisso com o tratamento. Que é um tratamento mais pesado, mas me ajudou demais. E ele foi explicando. Então, eu sempre tive também esse... Infelizmente ou felizmente, esse contato próximo com os médicos que a gente ia conversando muito. Então, antes, quando eu pesquisei na internet, eu nem lembro onde que eu pesquisei. Mas eram artigos publicados. Já se falava também em alguns estudos que eu peguei que poderiam ter relações à prótese de silicone. Depois de muitos anos, eu peguei a caixa do meu silicone, da minha prótese, e está escrito lá. E eu não tinha lido. As possíveis complicações. Estava esclerodermia, doença de Crohn, doença... Tem algumas que estão listadas lá. Por isso que dizem que se a gente ler as bulas, ninguém toma nada de remédio. Também, é. Com certeza. Mas, hoje em dia, sobre o esplante e as próteses, eu tenho um grupo muito forte de mulheres que também passaram pelo mesmo problema que eu, ou de rejeição das próteses, ou que as próteses romperam, ou que desenvolveram outras doenças. E, junto com elas, a gente também tem uma relação muito próxima de médicos que estudam sobre o assunto, de cientistas que também fazem parte dessas pesquisas. Então, a gente está diariamente falando. É uma causa, assim, hoje, que ela está muito presente nos meus dias a dia. Por mais que eu tenha minhas outras profissões, todo dia a gente fala sobre alguma notícia nova, sobre o que algum médico postou. Então, a gente vai trocando sempre. A intenção seria, futuramente, criar um evento, inclusive, para ser bem inclusivo mesmo, convidar mulheres que estejam passando por alguma dificuldade, assistirem palestras. E, vamos ver se isso vai rolar. Tem dois detalhes interessantes, antes da Carla fazer o questionamento dela. Você sabia que agora tem algumas instituições que estão convidando pacientes como você, por exemplo. O pessoal vai fazer uma pesquisa sobre uma sua doença, ou o que você passou, e eles convidam pacientes como você, que passaram por essa experiência, para participar do desenvolvimento da pesquisa. Para você dar sugestões de o que é relevante a gente desenvolver ou não, responder. E, bem interessante, né? Hoje em dia, eu estou participando de um grupo de organização do Startup Weekend do Health, que é uma feira justamente para juntar pessoas que queiram criar uma startup voltada para a saúde. E a gente vai ter organizadores e pessoas que estejam investindo também no evento, que fazem parte dessa área. Então, a gente está sempre tentando se movimentar. Porque, assim, quando eu posto algo no Instagram, reels ou posts, a gente sabe que atinge um público, mas a gente precisa ser notado também, para um lado mais sério, que tenham pessoas grandes também apoiando a gente, para outras mulheres conseguirem realmente acreditar que isso existe, e que existem os riscos, e que isso importa. Então, por muito tempo, a gente sofreu calada de o que eu tenho, eu estou doente, ninguém sabe. Quantas mulheres chegam até mim e falam, eu estou com todos os sintomas possíveis, e o meu médico pediu para eu procurar um psiquiatra. É muito complicado. A gente estava conversando agora há pouco sobre alimentação. Alimentação anti-inflamatória para essas doenças autoimunes. E não só para doenças autoimunes, para o estilo de vida, para melhorar, né? Sim. Eu queria saber se você faz esse tipo de alimentação. Faça. Depois que eu fiz o meu tratamento com imunossupressor, corticoide e outros medicamentos mais fortes, que foi bem quando eu tive essa intenção de tirar o silicone, então eu pensei, eu preciso mudar realmente de vida, não vai ter como só eu explantar e continuar tomando um boom de medicamento. E aí foi quando eu encontrei outras mulheres que também fizeram tratamento com superdosagem de vitamina D, protocolo Coimbra, e hoje eu faço esse tratamento, na verdade tem um ano que eu faço esse tratamento, a risca, e eu tive que mudar muita coisa, de, sei lá, como eu vivo, o que eu faço, porque eu tenho limitações. Então, eu não posso ficar, eu adoro tomar sol, mas eu não posso extrapolar. Eu adoro, eu adorava comer comidas, queijo, sabe, fast food, hoje eu não como mais, eu diminui a maior parte, não posso mais comer açúcar. Então, tem uma dieta bem restritiva hoje que eu sigo por conta das vitaminas, quantidade de vitamina que eu tomo pra não dar uma intoxicação ou overdose, né, vamos dizer assim. E eu mudei totalmente, então exercício, hoje em dia eu pratico muito mais, eu tenho que tomar cuidado com bastante coisa, mas se eu não fosse por esse lado, eu não sei o que que seria, né, então eu peguei isso, agarrei isso, confiei, e hoje em dia eu tô bem melhor, de um ano atrás eu tô outra pessoa. Posso puxar a brasa um pouco pra sardinha da vascular aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta, você fez alguns procedimentos, você colocou a prótese, você tirou a prótese, é um procedimento cirúrgico, precisa de anestesia, você precisa internar, precisa ficar um tempo no hospital, eu vi que você postou até foto com dreno depois, né, corajosa isso, não é todo mundo que consegue fazer isso. Mas eu quero te perguntar uma coisa, você sabia que a principal causa de óbito evitável em qualquer paciente que interna, pisou no hospital, internou por algum motivo, a principal causa de óbito que a gente pode evitar, ou seja, de morte que você pode evitar, é uma doença vascular, é a trombose venosa que leva a embolia de pulmão e que o paciente pode falecer por conta disso. É pensando nisso, quando você fez esses procedimentos, você fez alguma profilaxia? Você usou alguma coisa, um anticoagulante, uma meia elástica? Eu usei a meia. Usou a meia? Meia, usei a meia. E, inclusive, eu acho que é legal também falar isso para as mulheres, eu sei que tem muita mulher que toma por anos anticoncepcional, e eu tomei por anos, tipo assim, uns 15 anos anticoncepcional, direto. Eu nunca tive pausa. E foi nessa época também que eu decidi brecar, parar, porque eu sei dos riscos também, né, dos anticoncepcionais que trazem para a saúde da mulher, principalmente um deles a trombose. E ainda mais quando eu ia fazer uma cirurgia que para mim era tão importante e séria. Então, três, quatro meses antes eu já tinha parado o estomão anticoncepcional e no dia da cirurgia eu usei as meias. Na verdade, tem uma semana com as meias em casa ainda. No consultório, geralmente, vem muitas mulheres que fizeram a mama e abdômen, né, Ronald? Você deve estar acostumado também a pegar muitos pacientes assim. E a gente sabe que passou de duas horas de cirurgia, já aumenta o risco de trombose. E eu sei que essa prática é muito comum aqui no Brasil. Ao invés de fazer, faz primeiro as mamas, depois, em outro tempo, a gente vai e faz o abdômen. As pessoas estão fazendo tudo junto e está aumentando o risco de trombose e embolia pulmonar. E eu não sei nem como, eu não sei como aguenta a dor, porque quando eu coloquei as próteses com 19 anos, eu, gente, doeu tanto. Foi um pós-operatório tão traumático para mim, porque eu queria colocar 200 ml em cada. Como na época era bonito ter ceião, o meu médico falou, não, coloca 280 em cada. Eu, doutor, não é muita coisa, não, não é. Dia seguinte, a minha pele estava muito alta, cheia de dores, hematomas. E eu falei, gente, o que eu fiz? 10, 15 dias sem conseguir me movimentar. Não pode levantar braço, não pode fazer nada. E dor, dor, dor. Além já dos pontos estourando, né, que já estavam estourando. E eu falo, como é que aguenta fazer barriga? Sei, tá, tá. Tudo em um único dia. E eu falo, eu não sei, eu acho meio assustador até hoje em dia. Hoje em dia eu me questiono muito. O que eu estava fazendo? O que eu estava pensando? Porque eu não acho mais normal implantar um corpo estranho de silicone no seu seio por estética. Você não precisa daquilo. Você não precisa daquilo. É o meu pensamento. Compreensível. Tem muita gente que discorda, mas é por isso que a gente está aqui, né? Para poder conversar a respeito, ouvir a opinião de todo mundo e tudo mais. Mas enfim, o mais importante é decidindo tirar a prótese ou colocar a prótese, você também precisa tomar precauções, inclusive para doenças que você nem imagina que estão lá, né? Por exemplo, a trombose, como a gente falou. Sim. Eu não posso esquecer de uma pergunta. Tá. A gente está falando de um monte de coisa aqui, da sua história de vida, enfim. E a gente queria te fazer uma pergunta aparentemente inocente aí. Se você tivesse que escolher o nome de um filme para essa situação toda que a gente está passando agora, que a gente está discutindo, você escolheria o quê? Olha, eu gosto de filme antigo. Não que seja produzido antigo, mas que retrate épocas diferentes que a gente vive. Semana passada eu assisti de novo O Último Samurai, que é de 2004, mas eu amo muito esse filme e eu tinha esquecido o quanto eu gosto dele. Que é uma história que retrata uma mudança de vida muito drástica de um cara que ele vivia infeliz, fazendo coisa que ele não gostava, que ele não tinha paz. E ele não tinha um propósito realmente assim de vida e aí ele muda totalmente que ele tem que ir para o Japão. Ele encontra uma cultura diferente, ele encontra pessoas que têm uma visão de vida totalmente diferente da dele e que faça sentido. E aí eu gosto muito de ver essa mudança, porque eu acho que todo mundo precisa de uma mudança dessa um dia na vida. Para a gente enxergar o que a gente está fazendo de errado, por que tudo isso está acontecendo. Então, deixo aí para o pessoal que está assistindo a sinopse. E é um filme muito, muito bom e muito lindo. No ponto final que vai estragar. É muito lindo. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui no nosso podcast Vasos. E convidar os nossos espectadores para seguir as redes sociais da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Você pode deixar o seu, o seu Instagram, as suas redes. Gente, obrigada. Eu amei fazer parte, foi uma conversa muito gostosa. Meu Instagram, para quem quiser ver o conteúdo, seguir, precisar de mais ajuda. Opa, desculpa. Arroba Camila N Galeano. Tá bom? No Instagram. Camila, obrigado mais uma vez. Foi um prazer conversar com você. Obrigada. Não esqueça de seguir a Sociedade SBA CV Nacional no Instagram e também no YouTube. Obrigada. Obrigada. Eesti. Um prazer'' Você também vai começar. Eesti. Obrigado. Você também vai começar. Um prazermar como você företigo. Eesti. A CIDADE NO BRASIL